TV Simpro destaca o lançamento de obras que comemoram os 60 anos do CEMAB. O TV Simpro desta quarta-feira, 1 do 11, conta com as presenças do historiador Bruno Rezende e do documentarista Diógenes Dias. Bruno é autor do livro CEMAB 60 Anos e Diógenes é quem produziu o documentário CEMAB, Seis Décadas de História. Ambos falam sobre seus trabalhos que oficialmente serão lançados no dia 8 do 11, no auditório da própria escola, em Taguatinga. A diretora do Simpro, Elineide Rodrigues, também participa do programa. Bruno Rezende é doutor em História pela Universidade de Brasília. Dedica-se a pesquisar o Centro-Oeste no âmbito da História Regional. Possui estudos publicados sobre o Brasil nas Nações Unidas. É membro do Instituto Serratense de Brasília. É professor universitário da Rede Pública de Ensino. Diógenes Dias é formado em Marketing. Atua há mais de 20 anos na área de produção de vídeos e trabalhou nas emissoras Rede Globo, CNT, entre outras. Na TV, dirigiu o programa Magna Vita, Jogo do Poder, Memória, Carlos Chagas. Produziu o documentário Cooperação Brasil Haiti, gravado inteiramente no Haiti em parceria com o PNUD ONU em 2022. É diretor da produtora Universo Filmes. Esta matéria foi publicada originalmente no dia 30 de outubro de 2023.